ROTA PL TV Televisão local de Miraflora ROTA PL TV Televisão local de Miraflora Busca talentos En el Barrio Se vivas em Miraflores E te gusta escribir Ou à música Nos gostaria de conhecerte E divulgarte o trabalho artístico Manda-nos um correio E nos pondremos em contato contigo Televisão local de Miraflora ROTA PL TV Informação 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 Olá, saludos cordiales Bem-vindos a mais um informativo O primeiro informativo Del mês de Maio de 2014 O dia do trabalhador Por isso estamos trabalhando Estivemos na exposição de artesanhas Hecho em Sevilla Junto à Catedral Os mostraremos Temos toda uma amplia agenda cultural Para que possam escolher o que fazer Este largo fim de semana E durante toda a semana que vem Até o viernes E contamos Esta hora em que gravamos Não confirmado ainda A ligação com José Manuel Bautista Para uma ruta mais Mestriosa Por tudo isto Não saiba de aí E começamos já Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Ruben Poço Legenda Adriana Zanotto 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Estamos onde temos que estar